Estudantes do Colégio Olimpo fizeram visita técnica no Laboratório de Saúde da PUC Goiás. O PUC Portas Abertas promove conhecimento de diversas profissões para estudantes do ensino fundamental e médio. Os alunos da biomedicina trabalham, estagiam aqui e também os alunos de farmácia. Eles têm a possibilidade de fazer estágio na parte de bioquímica. A habilidade do farmacêutico é trabalhar mais no campo de farmacologia, de medicamentos e tudo mais. Mas eles têm a possibilidade de fazerem o estágio na parte de bioquímica. Alunos do Colégio Olimpo puderam conhecer o Laboratório de Saúde da Universidade, onde são colhidos materiais, como sangue e urina, e analisado nos laboratórios. Nós vamos mostrar para eles as diversas sessões do Laboratório de Análises Clínicas da PUC. Aqui na PUC a gente faz exames, por exemplo, microbiológicos, que acontecem nessa sala onde nós estamos. Eles podem fazer análises parasitológicas, verificando parasitos intestinais. Eles vão conhecer a sala de imunologia, que fica logo aqui ao lado, fazendo as provas de ELISA. Mais à frente, eles vão conhecer também a parte de bioquímica, que faz as dosagens de açúcar, ureia, creatinina no sangue. Então, basicamente, são essas áreas de atuação do biomédico no campo da análises clínicas. Quando a universidade se propõe a receber o estudante, ele não só encanta pelas possibilidades que a universidade tem, mas também por conhecer cursos da área da saúde, que hoje é o grande foco do meu público em especial. A visita para Marcela fez todo o sentido. Biologia é uma área, assim, humana. Então, você vai descobrindo, você vai desvendando. Então, assim, para mim, eu acho biologia incrível. Obrigado.